Tem 18, processo 48.500, 33.63, 2012, 34. Recurso administrativo interposto pela empresa Eversi, participações limitadas em face da autofração 51.2012 da SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da recorrente ter celebrado o contrato de prestação de serviço sem anuência prévia da ANEL. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Aqui é o processo que é a contraparte daquele outro que eu acabei de relatar, ou seja, o contrato foi firmado entre as duas empresas e pela mesma razão foi aberto aqui um processo punitivo. Só que nesse caso aqui, esse contrato, então, esse processo punitivo foi aplicado para essa empresa, a Eversi, que protocolou na ANEL o pedido de anuência a minuta de extrato do contrato de prestação de serviço de operação local da subestação, mascaria em Iaimoresi, celebrado com a sua parte relacionada, então, à Energeste, em 10 de setembro de 2009. Anuência a minuta do novo contrato de prestação de serviço de operação local. A mesma situação do anterior. Em 20 de dezembro de 2011, por meio de despacho, foi anuída a minuta do contrato, como já mencionado. E em 9, mas ressalvada aquela questão do processo punitivo. Em 9 de maio de 2012, a SFF emitiu a autoinflação 051, imputando multa de R$ 3.984, porque a empresa, com a sua parte relacionada, celebrou o contrato de prestação de serviço de operação local da subestação, sem anuência prévia da ANEL. Em 25 de maio de 2002, a Eversi interpôs recurso administrativo em face do referido auto de infração. Em 15 de outubro de 2012, o processo foi amedistribuído e é o relatório. Procuradoria. Nesse caso, também não houve pedido de parecer. Também o processo foi interposto dentro do prazo regulamentar, portanto, com êxito do recurso. No método, saliendo que a autuada não negou a infração, a qual está devidamente caracterizada. Não obstante a infração ter sido adequadamente caracterizada, observa-se que inexiste a autuação anterior por violação do disposto no artigo 7º, inciso 12, da resolução métrica. Então, diferente da outra empresa, nesse caso não há reincidência. Ademais, embora a realização de contato com parte relacionada sem anuência prévia do regulador seja uma conduta grave, tanto que tipificada no grupo 4 da resolução 63, podemos afirmar que, neste caso, a consequência da infração foram de pequeno potencial ofensivo, tendo em vista que um novo contrato de mesma natureza e objeto que o anterior teve anuência desta agência, restando, por conseguinte, como razão essencial da infração, a inobservância do aspecto formal de submissão prévia da avença. Reforça esse entendimento a dosimetria aplicada que ficou muito aquém do máximo permitido, denotando consequências de pequena ofensividade, além da inexistência de prejuízo para o serviço e falta de indícios de que a Eversi tenha se valido da infração para obter vantagem devidas. Assim, se encontram presentes os requisitos do artigo 8º da resolução METEI-2004, que determina a conversão da multa de R$ 3.984,00 em advertência. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar o aprovimento de passar o recurso administrativo interposto pela empresa Eversi Participação Limitada, em face do alto de infração 51-2012, lavrado pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de a recorrente ter celebrado o contrato de prestação de serviço sem anuência prévia da ANEL, a fim de converter a multa aplicada em advertência. Eu voto. Em discussão? Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu conhecer e dar parcial ao aprovimento ao recurso interposto pela Eversi contra o alto de infração 51-2012, convertendo a penalidade de multa em advertência. Próximo item.